já aqui no Maraca tá bacana o gramado do Maracanã e o cruzeiro tá desde ontem concentrado ali na orla de Copacabana Hotel Hilton e vem pra cá com o time definido o Zé Ricardo até ele deve deixar pra confirmar para os jogadores naquela pré-eleção alguns minutos antes ali da saída aqui pro Maracanã mas ele a informação que a gente tem é que ele testou as duas ocasiões uma no treinamento de segunda-feira foi quando ele colocou o Nicão na vaga do Wesley e ontem ele colocou o Nicão na vaga do Arthur Gomes e é isso que vai acontecer o Nicão ele começa essa partida a gente já tinha falado isso aqui desde segunda-feira né aqui no Tempo Esportes então ele começa o Zé Ricardo tem gostado muito do que tem visto do Nicão não só o que ele apresentou no jogo contra o Santos mas também no dia a dia né nos treinamentos e por isso ele ganha essa condição e quando a gente fala que ele não disputa a vaga hoje com o Vital porque a gente já destacou isso aqui há vários dias né o Nicão ele sempre dos últimos anos pra cá atuou como um meio atacante né com muita liberdade ali pela direita eu acho até que talvez William tenha um poder maior de marcação hoje em relação aos outros jogos porque todo mundo sabe também que o Nicão não é o que faz o Wesley lá do outro lado né o Wesley vai na esquerda hoje na dele e ele ajuda muito a recompor e o Nicão tenho certeza que não vai fazer isso porque se fizer o gás vai acabar rapidamente então a ideia do Zé Ricardo é ter o Nicão com a bola no pé pra aqueles passes que ele sabe dar e contribuir ali como eles dizem né no no último terço do campo porque sabe finalizar bem pode decidir jogo assim como ele deu vários passes com condição de virar assistência nos últimos jogos e somente o Bruno Rodrigues é que foi aproveitar então o Nicão vai ganhar esta vaga aí no time titular saindo Arthur Gomes o Arthur ficou como opção no banco o Bruno Rodrigues fica também como opção no banco e Oliveira e Nicão serão as duas novidades aí nesse time do Cruzeiro o 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